Música Com a implementação da obra Cirilo Vieira Ramos, trouxe muitos benefícios para os moradores. A questão que antes havia bastante poeira e prejudicava alguns moradores que tinham problema de saúde, a questão da iluminação ajudou bastante, a questão da mobilidade social, do trânsito, que às vezes o ônibus passava por aqui, tinha dificuldade, a questão também das ciclovias, todos esses benefícios ajudaram bastante aqui a população do bairro. Música